Muito bem, rapazadinha, vamos de brotetorzinho, instalei um mod aqui que adiciona 33 personagens novos, eita! Porém precisa liberar, né rapazadinha, mas vamos jogando de leve aqui, devagar e simples, né velho? Não adiciona só personagens novos, como adiciona também armas e poguechips e itens, eita! Pra quem não sabe instalar mod, mano, vem aqui ó, mods, tá ligado? Acessar a oficina, beleza rapazadinha, aí ó, esse aqui que eu vou ter, o Mesh Tato, só que pra instalar o Mesh Tato, nem precisa de mais nada, só vem aqui ó, aperta subscribe, fecha o jogo e abre de novo, e aí vai estar instalado o mod, mano. Você tem fé? Vamos ver o boneco da hora aqui, mano. Você começa com a Alpha Deciclope, mais um de BB máximo por um de dano elemental que você tenha, 5 de alcance por um de dano corpo a corpo que você tenha, aumenta 50% as modificações de máximo HP e de melee damage, porém você não pode equipar armas de longo alcance. Hum, weapons lot menos 2? Nossa, menos 2 weapons lot? Menos velocidade de ataque e 6% de velocidade reduz. Tá, então esse BB aqui tem que pegar dano elemental e melee, é isso? Ciclope, vamos testar. É, bom, é que isso aqui é dano range, né, o porrete cactos. É, o bom acho que é vareta mesmo, né, vareta nesse BB? É, ou tocha que é dano elemental, acho que vareta com tocha é bom, né, mano. Facinho, facinho. Acabei de comer 4 pão com frango, mano, e a macrote tá difícil. Babatão, Babatão tem 12 anos e tá metendo essa, peraí, né, o BB? Calma aí, né, ô queridão, pelo amor de Deus, né, ó. Ó, vamos de perigo 5 porque aqui é assim. Aqui é assim, rapaz. Eita, o olho do Ciclope, filho. Ó. Solta um nezezão, filhão. Vou ler depois o que faz. Aí só falta o olho do Ciclope ser dano range, né, mano, aí não faz sentido com esse boneco. Porque pelo que tem esse boneco aqui, você vai ganhando alcance. Então, é, ele vai ter os braços largos, né, mano. Ó, já vamos pegar um dano corpo a corpo aqui já, ó. Aqui, ó, olho do Ciclope. Ah, perfuração 99. Os projetos explodem ou acertam. É pra um slot mais um. Não pode ganhar bounce. Ah, não, ele é 200% do dano elemental. Holy! Holy! É, então o bagulho ia fazer forro elemental, talvez, né. Ah, que esse aqui é bom, carvão. O bagulho talvez seja fazer full dano elemental, filhão. Pega a tocha, a vareta é prejudicada pelo personagem. Por que a vareta é prejudicada pelo personagem? Calma, bebê. Eu posso trocar pela soqueira flamejante se eu achar outra arma, outra arma de elemental. O olho do Ciclope tem penetração 99, filhão. O que tiver na reta ali, ó. Caixinha, nice, caixinha. Pulou a cobra, mané. Só tem quatro slots, a minha prank. Ah, porque você tem quatro slots, né, é verdade. É porque o pau contra o mar pau, melhor, né, mano. Coletinha, dando corpo a corpo. Cadê? Vou pegar uma dano... Se bem que se eu ficar pegando dano corpo a corpo, elemental fica meme, né. Vou pegar uma velocity de ataque aqui. Opa, cannonball, mais 10% dano de explosão, mais 10% área da explosão. Hum, isso aqui é explosão? É, eles podem acertar o inimigo, mas... Até que deve ser... Não deve ser ruim isso aqui, né. Não deve ser ruim, né. Mas eu quero pegar o elemental agora. Tenho 21, viu, garotão? Ih! Caraca, mané. E aí, Golima? Papo de 21 cm, bebê. Vem devagar, tá, queridão? Com essas informações pessoais aí, mano. Chamarei mais três de recuperação de PV, mais duas de tesouro adicionais durante a próxima onda. Hum... Da hora se tem, hein. Mas não tá vindo mais nada de... Não tá vindo mais nada de... De elemental, mané. Saudade de jogar um protetorzinho, hein, rapaziadinha. Não, 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 não. Um protetorzinho, não. Um protetorzinho, não. Não, não, não. Coisa boa. Nice, nice. Um louco por aí. Obrigado pelo follow, queridão. Cadê o elemental? Cadê o elemental, bá? Porque o alien, gente, tesoura é meio difícil de pegar, né. É, pelo visto a situação aqui. Ah, a tocha. Nice. Vamos pegar uma tocha já. Só que eu tô com um dano elemental só. Pera aí. O dano elemental me dá PV máximo, né. E o corpo a corpo me dá o câncer. Hum... E aumenta a modificação de HP e melee damage. Pior que ele aumenta o dano do melee damage. Então, acho que o item perfeito pra ir é o soqueira, né. Que é dano melee e elemental, né. Eu ando com dores nas costas. Você tem alguma dica como passar? Não, ironicamente. Ah... Academia. A academia dói mais as costas, né. Cara, não sei, não sei, velho. Isso aí é só... Só médico. Quiropraxista. Que é o médico da coluna, né, mano. Se bem que dizem que quiropraxia é pseudociência, né. Eu também não sei, mas... Dizem que bom pra coluna é fazer... Não é aspartame. Qual o nome daquele bagulho, rapaziada? Não é aspartame, pô. Aquilo é com a bola, pô. Pilates. Pilates que é o brabo, pô. Mas tem opção de PV menos sorte. É, dá em sorte, né, mano. Mas tem de dano corpo a corpo, menos chance de crítica. Pega. Armadura, velocidade. Cadê o elemental? Ah, vou pegar esse aqui, mano. Vou pegar dano corpo a corpo full, velho. Vamos juntar, vamos já. Vamos pegar uma tocha aqui, né. Daqui a pouco, quando vier... Vier, eu pego o elemental, certo? Um bar... Certo, um bar... Mais árvore. Eu tô full árvore aqui, né, mano. Bora um das cinco logo. Fala, Meph Simão. Tudo bom? Espartano? Oxe, broteito. Impossível. Ah, instalei um modzão aqui como? 33 boneco novo, filhão. Tamo junto pro Ciclope aqui, ó. Ganha range quando pega mid damage e ganha vida quando pega dano elemental. E eu começo com esse olho de Ciclope aqui, ó. Que solta esse laserzão que penetra tudo. E o dano dele é 200% dano elemental, eu acho. É 200%, né? Vamos na árvore aqui. Opa, caixinhas! Caixinha! O que esse olho faz? É o olho de Tandera, filhão. Cobre é bom, né? Mais alcance? Eu quero dano elemental, mané. Hum, rapaziadinha. Hum, rapaziadinha. Vou gastar meu dinheiro todo aqui nessa bosta, né? Não vem, mané. Dano elemental não veio. F. Punho não. Eu pulei um ali, né? Eu vi. Essa aqui é dano elemental, mané. O olho é... É 200% dano elemental, mané. F champions. Mais uma tochinha? Vamos pegar as tochinhas. Que tochinha é melhor. Depois troca a tochinha só pelo soco, mané. Hoje tá sem sorte. Sem fé hoje. Se tiver esse fé... Como um grão de mostarda. Isso te diz o senhor. Então dirás... E aí, rapaziadinha. É, rapaziada. Interessante, moleque. Vamos ver... Vamos ver no... No late, late game como vai ser, né? Por enquanto tá suave. Seu olho tá ajudando muito. Tô vindo lá do lanzoca e ele é muito sem graça. Bem-vindo aí, ô bebeão. Bem-vindo aí, ô... Ô... Queridão. Opa. Logbook. Mais 6% dos inimigos. Mais um esquiva. Mais um descoleto. Quando você se esquiva, cumprir um ataque. Nossa. Isso aqui na build de esquiva deve ser insano, né, mano? Bano. É, eu tô pegando fuda na Copa Copa aqui, rapaziada. Só tô ganhando alcance, né? Mas tudo bem. Eu vou pegar a manopla pegando fogo daqui a pouco, né, mano? Procurei Brutei na Play Store e apareceu um igual, só que de picles. Pô, mas Brutei tu tem pra celular, mano. É que eu não sei se roda no seu celular, né? Tem a versão grátis e a versão paga, mano. A versão paga é meio meme. Pelo que me falaram. Tem que ficar assistindo a D pra liberar as coisas. Já ia farmar isso. Eu joguei um Brutei falso aqui, que era um... Era um presunto, pô. Ao invés de batata. Presuntinho survival, filho. Nossa, começou na mamãe. Cadê meu olho de Tandera, mané? Ih, rapaziadinha. Cadê o olho de Tandera, mané? Nossa. Eu lembro os inimigos eram suís. Era meio suís mesmo, mano. Não vem um dano elemental aqui, não dá nem pra fazer um PogChamp, né, mano? Eu não vou nem pegar esse item aqui. Sacola, tábua. Bandeira branca. Bandeira branca é bom. Coletinha. Cinco. Cinco o que é? Cobra. Cobra é bom, né? Garra. Não vem elemental, mané. Dizetei cinco sem querer. Esse Jonathan tá a querer, hein? Ele tá a querer, hein? Pô, meu raio tá dando 24 de dano, não tá meme, né? Preciso de dano elemental, mané. Tava brincando com o teclado. Virou gameplay agora? Assisti lá e virou gameplay? Vou te contar uma coisa também, viu, rapaziada? Minhas pistas da meme, né? Essa run aqui tá meio zoada, hein, rapaziada? Olha, mba. Essa runzinha tá meio PogChampioninha. Eu não vou mentir pra vocês, não, rapaziada. Deve ter ficado só com uns pau mesmo na mão, filho. Que a toa cheia tá fazendo nada, parceiro. Adoro bruxão, tá? Adora mesmo, bebê. Me dá um elemental aí, vai, ô, queridão. Pera, vou só escorrer aqui que tá triste a situação. Ok. Grilhão, grilhão agora não. Coroa, não. Present Gab, mais um de máxima, dois coletos ao fim de uma onda. Interessante esse aqui, né? Só com menos dois sortes. Se bem que dois coletam bem pouquinho, né? Ficar com pau na mão. Que isso, Jonathan? Coroa, que dando ele mental. Finally. Três de porrão é bom. Bottle of rum. Uma garrafa de rum. Menos precisão, mas PV máximo, né? Bum, 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 bum. E uma garrafa de rum. Bum, 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 bum. Bum, nós somos chacabum. É, rapaziada. Será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Ih, vou mamar na wave 9. Aí não é poggers. Mamar na wave 9 não é poggers. Os bichos tão rápido, né, mano? É que eu peguei 9 velocidade de correr, pô. Amanhã, rapaziadinho. Também tô curando muito também, né? Ai. Ai, 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 ai. Opa. Tudo pra desandar aqui, rapaziada. Cicatriz, esp ganho e menos alcance. Bom, bom, bom. PV máximo, coletinha. Roubo de vida, dano elemental. Let's go. Let's go, let's go. Dano de alcance não, né? Armadura não. Pegar a repressão de PV que pode me ajudar também, né, mano? Tá bom, vamos mudar a música? Pra mim também é alto. Fala, faninha. Oi alienígena. Dano elemental, dano copo copo. Carvão é bom, né? Ah, oi alienígena. Pode ser, pode ajudar, vai. Mais uma tocinha. Pode juntar isso aqui e pegar mais uma tocha, né? Já que eu tô com um pouco mais de dano elemental agora. Só que eu preciso de mais dano elemental. Mais dano elemental. Mais. Limonada pode ajudar, né? Bastão. Não. Essa runzinha aqui, infelizmente. Passei só pra dar um boi. Esse calor tá chatão. É verdade, mano. Quando tá calor, é difícil ver live mesmo. Mas eu já falei, né? A fã é rica, mano. É só ligar o Arconde. Aí ela fica nessa aí, mano. Tá querendo enganar quem, ô... Afaninho, ó. Tá querendo enganar quem, pô. Eu pensei que tá pegando fogo. O ciclope de venda é mime. Tá parecendo um pirata pra se sentar pra olho. Oh, bebê. Calma aí, ô, queridão. Tudo... 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 Tudo tem seu tempo, pô. É legal o olho do ciclope. Só que como eu peguei pouco elemental... É... Tipo assim, eu acho que a build é pegar elemental pra aumentar o dano do olho. E pegar o bagulho de aumentar o range da explosão. Aí vira um laserzão brabo, tá ligado? Aí vira um laserzão como? Ó a tochinha roxa aqui. Nice. Achei que tinha travado. Aqui, o dano elemental. Nice. Liga. Liga é bom, né? Isso aqui é o que dá... É. Não. Travar isso aqui. Vamos lá, mano. Eu não ouvi direito. Deixa eu passar aqui, mano. Tá voltando a abertura de desenho aí, cara? Pera aí, rapaziada. Bota um bagulho bom aí, pô. Pra inspirar o broteito, pô. É, os bichos estão levando 20 danos de fogo. Isso é bom, tá ligado? Isso é bom. Não vou mentir. Não vou mentir. Ah, é mó legal, pô. É mó legal, pô. Deve ter uma batata mesmo, cara. Deve ter uma batata mesmo estremando. Ninguém me avisou, velho. É, rapaziada. É o fim. Fim do canal. Ok, tá melhorando, hein? Tá melhorando, hein? Preciso de mais elemental. Mais elemental. Opa, alcança nível 15. Ué. Novo ativamento? São seus padrinhos mágicos. Simples de esquiva, simples de esquiva, simples de esquiva, ah, simples de perverte de velho de ataque. Esquivinha vai ser bom nesse boneco aqui. Dando novo alcance, mais alcance, mais alcança de ataque. Recicla. Três de dano elemental. Novas velocidades, preciso. Preciso. Tá, o dano elemental me dá... PV máximo, né? Tá, mas o dano elemental não é bom só por isso, né? Nossa, eu peguei 150 de alcance já, né? Só de dano corpo a corpo, filhão. Tá, liga, vai ser legal. Eu vou perder minha esquiva, mas beleza, né? O alienígena é bom também. Renovam... Renovam... Torretinha médica pode te salvar, né? Vou tirar essa tocha aqui, vou botar uma azul. Na verdade, podia ter vendido a vareta, né? Mas beleza. Será que eu quero torretinha medicinal? Acho que não, hein? Batata 3D? Não, não. O cara tem 5 anos. Ah, fica botando abertura de... Pô, dá sacanagem. Pegar isso aqui. Bora. Veve 11. Veve 12, né? Ih, a galinha. 52 de dano na galinha só não vai dar pra matar, não. Infelizmente. Infelizmente essa galinha tá forte demais. Não sei que ela pegue fogo. Preciso de dano. A não ser que a galinha pegue fogo, rapaziadinha. Isso sim. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Meu Deus, mano. Tafarel tá com um, velho. Calma, Tafarel. Engarram todas as bolas, mané. O que é isso? GAMING! Ha, 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 ha. Pelo menos eu liberei o plebeu, né, cara? Oh my God. Vamos testar outro bonequinho aqui. Vai, velho. Ó, piratinha. Como é que é? Piratinha você começa com uma pistola e um iPad. Um iPad? Recupera um de PV. Vamos ver, vai. Começa com uma pistola, né? Ah, pode ser duas pistolas no começo. Recupera mais um de PV com consumíveis. 25 materiais ao coletar uma caixa. Mais 1% de área de explosão por 5% de dano de explosão que você tem. Aumenta em 25% as modificações de dano de explosão. Só que se você começa com menos esquiva e menos sorte. Será que se é iPad dá explosivo pra essas coisas? Deixa eu ver. iPad. Mais 12% de dano, mais ESP ganha, menos PV e menos alcance. Tá, então o bagulho dele é pegar... Área de explosão? Não, o bagulho dele é pegar dano de explosão? É isso? É, então o bagulho dele é fazer uma bazuca, né? Ah, mas deve ter algum item que dá explosão pro Shiro, certo? Mas por que o pirata começa com a pistola, mano? Perigo 5 é difícil. Vai mamar rápido. Essa falta de fé é o que mata, rapaziada. Essa falta de fé é o que dói, tá ligado? Esse bebezinho. É, recuperar mais as PV com consumível é isso mesmo, né, mano? A sorte do pirata é meme, né? O bagulho é pegar tudo... Dano de explosão. Pega full triturador. É, tem triturador aqui da explosão, né? Agora tem que achar, né, mano? Deixa eu começar a diminuir essa sorte dele aqui. Aqui o tritura. Ah, tritura pode salvar a run, né, mano? Eu perdi toda a fé quando eu não pude ir pra escola hoje. Eu não, Jonathan, mano. Cheio de pés? Ah, pronto. Só falta tirar o tapo aí do pirata agora. O que que esse Henry Frye tá falando, mano? Essa rapaziadinha, hein? Essa rapaziadinha do chat, quanto mais o tempo passa, mais o tempo passa, velho. Incrível isso. Tem uma coletinha aqui. Então não cansa se vai ser bom, né, no final dos contos. Cannonball. Aqui, ó. Cannonball que é a arma do pirata, né, mano? Ah, só que eu perco 12 e as piganha, né? Então talvez não valha a pena pegar agora, talvez. Certo, ó. Talvez não valha a pena pegar agora, né, mano? Arma laser, não. Dano elemental, não. Não quero uma pistola que eu vou querer encher tudo de triturador, né, mano? Talvez full bazuca, talvez, depois. Taba também explode, né? Tauba. Famosa tauba. Só que é meio meme, né? É bom pegar o professor feijão pra compensar XP. Professor feijão? Não dá vontade de comer um feijãozinho agora, mano. Aquele feijãozinho preto com farofa. Eita. Feijão com macarrão. Puta, que vontade, mané. Só tô comendo frango, mané. Frango, arroz e batata doce. Ai, 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 ai. Mais uma tritura. Ah, bom que eu já posso pegar o cannonball. Aqui tem a cicatriz aqui já, né? Deixa eu pegar a cicatriz primeiro. Aí depois eu pego o cannonball. Certo? Vamos lá. Aquele macarrão com frango caipira. Macarrão com carne moída. Eita. Bota aquele queijo parmesão em cima. Queijo ralado. Eita. Que saudade, rapaziadinha. Tô comendo a vontade séria agora, mané. Deu uma vontade séria agora, mano. Holy. Desejo de batatas. Não fala de comida, tô passando. Ah, vou pegar PV máximo. Tá cannonball, beleza. Já aumentou a área de explosão em dois aqui já, né? Ah, vou pegar a explosão full e dane-se. Mais uma tritura. Nice. A gente não precisa de camisoleiador, não. E também a esquiva é menos 20, né? Eu tenho que pegar bastante recuperação de PV aqui. E armadura também, mano. Isso aqui tira precisão. Eu não vou precisar de precisão. O limite é 5, né? É, combina com piratas aqui, né, mano? Um cupinho ali. Não vou precisar de precisão porque o meu bagulho é explosivo, né, mano? Eita. O bagulho é explosão. Eu vi o vídeo do Evoling, já achei o jogo muito bom. E é bem legal. Vai fazer série. Cara, é um bom jogo pra fazer série o Evoling, mano. Mas vamos ver. Vamos ver se pegar 5 likes lá dá pra fazer uma série. Lançou o jogo da Coruja do Dadinho, mano. Eu queria uma chave. O jogo saiu meio caro. Saiu 50 reais. Eu já fui lá mendigar uma chave no Twitter, mas o Dev cagou pra mim também, mano. É que o meu Twitter é muito pequeno, velho. Meu Twitter tem 300 seguidores, eu acho. F. Não consigo nenhuma chavinha mendigando, velho. F. Pesadas. Precisão se é bom com arma à distância. Coruja do Dadinho? É, pô. Aquele da Coruja do Dadinho, pô. Aquele lá da Coruja com o Dadinho, pô. Isso aqui é bom. Limonadão. Armadura mais esquiva mesmo é o máximo. Mas eu já posso vender as pistolas e começar a botar tritura, mano. Até vem a bazuca, tá ligado? A bazuquinha que é o Poggan. Bazuquinha. Fica meme, torreta meme. Beleza. O rei do sapo não foi atendido. Lamentável. Qual a próxima série do canal? Ah, tamo aí, né, mano? Tamo em busca aí do novo Loop Hero Wild Frost. Description. Em busca dos vídeos que pegam 3 mil views. Tá complicado, bebê, achar. Bora, Wave 5. Hoje só faltou o proibido. Bebê, esquece o sapo, bebê. Esquece o sapo, nenê. Pelo amor de Deus, ô garotão, bá. Loop Hero foi massa, comecei a jogar P na série. Pô, eu gostei do Loop Hero, mas... Eu não gostei do loop do jogo. Tá ligado? Muito repetitivo, mano. Até Erro, Erro era mais legal. Pô, Erro, Erro foi top, mano. Qual outro jogo repetitivo que eu joguei foi top também? Broteito, tá ligado? Broteito é repetitivo pra cacete, mas é maneiro, pô. Agora o Loop Hero... Eu não consegui gostar, mano. Aff, Champions. Já viu o Waven. Waven... Esse nome não me é estranho, mano. Meu Deus, brasilelezinho. Ih, é, Mustache. Tô com um mod aqui, mano. Adicionou 33 boneco novo. Erro, Erro. O Felp jogou recentemente. Esse jogo foi uma febre. Erro, Erro. Geral que eu vejo que eu tô jogando esse meme. Boa, muito bom esse jogo, mano. Erro, Erro. É, os caras da China não têm acesso a jogos de celular, né? Parece. Porque esse jogo aí no celular é como? Basicão, né, mano? Cara, peguei uma velocidade de correr aqui. 3% memeizada. Esse aqui dá roubo de vida. Menos sorte, né? É, minha sorte é horrível mesmo. Missão de PV, roubo de vida. Menos dano elemental. Tá. O bagulho desse boneco aqui é o seguinte. Pra cada dano de explosão que eu pego, eu ganho 1% de... De... De área de explosão. Então... O ideal seria fazer full dano de explosão, né? E pegar armas explosivas, né, mano? Tô com um triturador full aqui. Tô com uma pistola só, né? Falta mais uma tritura pra fechar 6. Triturador. E fengode. Tá começando a faltar o damage aqui, né? Anda. Bebezinhos. 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 Ainda bem que eu peguei a velocidade de correr, mano. É que eu ia mamar nesse aqui. E já ia dar aquela leve mamada, amba. Bebezinhos. Bebezinhos. Cheba pro teito. Sapscription. Pro teito? O que é isso pro teito, mano? 24 horas de live. Até perigo sem todos os personagens? Ah, eu vou precisar de mais de 24 horas pra fazer isso aí. Genshin tá longe de ser básico. É pra celular, mas não dá pra comprar. Isso, Jonathan. O perreiro é bom, mas não dá pra jogar por mais de 9 horas. Ah, tem gente que deve ter jogado por mais de 9 horas, né, mano? Pegar a velocidade de ataque vai ser bom pra mim. Cadê aqui, ó? Dando explosão. Let's go. Dinamite bom. Pegar mais um roubo de vida aqui, vai. A depressão de PV também é bom. Saber que eu vou perder alguma coisa. Tem um bicho aqui voando. Tá me incomodando, mano. Opa. Tá, o problema de ter sorte é baixo que não vem os itens azuis, né, mano? Deixa eu pegar um pouco de sorte aqui. Esse aqui... Um dia eu consigo. Voltei. Energia daqui foi de F. Ah, como é que tava a live do Casimiro lá, ô, Birulinha? Tava boa? Desgraçado. Ai, calma aí, Brutamontes. O que que o Alan Zoc tava jogando lá, ô, Birulinha? Maldito. Fazendo damage, né, mano? Ih, rapaziada. Não consigo matar ninguém aqui, mano. Ih, rapaziadinha. Precisa de mais dano de explosão, né? Porque essa arma aqui, o dano dela é... O dano dela é básico demais. Tem um pouco de dano... Dano range também. Não vai ser F-zadas. Ai, 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 ai. Tava fazendo react. Ok. Brodinho, ok. Minigun? Minigun não, né? Cara, tem um cupim aqui, mano Pera aí, velho Fuck you, brother Valeu, 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 Jonathan Valeu, 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 valeu Isso aqui é bom, né, carregador pequeno Valeu, 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 valeu Onda 8 com todas as armas level 1 Ah, mano, pirata não tem sorte, né, mano Fazer o quê? Mas a sorte vai virar agora Deve de virar, mamãe A sorte vai virar agora, mamãe Ó Tô trovando dano, ele veio dano de onde? Explode, coração Meu Deus, o Bluta quase matou Nossa Tô dando dano, mano Dano não tenho, tá ligado? Dano não tem nem vida, né Ai, meu Deus do céu, eu tenho tão de vida Ok Brudinho Ok Nossa, meu mouse deu um PogChamp aqui agora, mano Ai, meu Deus do céu Meu mouse parece que não tá deslizando direito em cima da mesa, pô Eu não tenho mousepad Eu não uso mousepad, mousepad é coisa de noob, velho Ih, consegui reencontrar o bônus Que bônus? O bônus é a aba do Broteiro aberta em cima Não é a aba, mano, é a janela do Broteiro Eu posso jogar em full screen, né Eu não tô transmitindo pelo notebook Mas ele é dano de engenharia, né Cigatez é bom Mais uma arquitetura Let's go Isso aqui é pra poder voltar de ataque, né Pra ter 10% de dano Como é que tá meu dano aqui? 3% de dano É miami É miami, bebê É miami É miami, bebê É miami Isso aqui dá o sorte, né Ah, isso aqui vai deixar minha sorte positiva Vale a pena? Não sei Bora pra Wave 10, fé em God, mano Eu preciso pegar mais Esse boneco Ele é bom com dano de explosão, mano Mas tá difícil de pegar, velho Ele aumenta a possibilidade de dano de explosão ainda Eu só entendo de saque Qual o mais do Broteiro de personagem? É de personagem que se chama Mesh Potato É tipo batata amassada, tá ligado? Bem criativo Não pegou C4? Eu pulei um C4? Se eu pulei um C4, eu sou burro É, eu consigo matar um bebezinho mais fraco Suave O problema são os Bruta Olha lá O Bruta que dói, mané É o Bruta que dói É o C4 do Bruta entra, meu amigo Meu amigo Fico na árvore aqui Dá uma caixinha, vai, bebê Dá uma caixinha, vai, ô neném Farmei pouco, hein Farmei pouco, hein Ah, tem que dar uma corrida aqui no final Pra ver se eu formava mais A música até me acha Vocês ficam botando coisa de anime aí Ah, a música bate mesmo, pô A música até que é bom Mal pega o dano aqui Pega dano, né Roubo de vida Dano, dano Não, pega dano é mental, não, pô Pega roubo de vida O que eu puder pegar pra recuperar a vida rápida aqui Vai ser melhor, mano Menos velocidade dos inimigos Pode ser Não, ah, pode Ah, quero Hub Ballet Seus projetos ganham mais um de rebote Os projetos atravessam menos um alvo a mais Menos dano de perfuração Será que isso aqui é bom? Rebote? Será que funciona rebote aqui? Olha, perfuração 3 Eles vão perder uma perfuração, né? Peraí E aí, pego ou é meme? Eu acho que é meme Vila ciência? Não tem que jogar esse jogo Mas não tem habilidade suficiente É, esse jogo aqui Demora um pouquinho pra você entender O esquema dele Mas é Depois você pega, mano Você continua mamando ainda Se for meme, eu bando quem? E se for meme Eu bando quem? Do chat Voyage, voyage Rasguei, traçada É meme, né? Pô, não vem uns danos de explosão, rapaziada Bando mediu Bando mostache Bando batatão? Vamos ver se é poggers ou se é meme, rapaziada Meu Deus, esse elite Ih, parece que é poggers, hein? Parece que é poggers Ih, morte pro batatão Só preciso desviar melhor disso aqui Deixa eu ficar em desviar aqui, mano Senão eu vou mamar Ok Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá muito rápido agora Tá muito rápido os vagos de vermelho Calma aí, bebê Ambar Caminhou, bebê Ambar Voyage Voyage Sai Tem um Tem um Tem um troço nas minhas costas Não, não Não Não, não, não Eu sou gay De novo na 11, cara Oh, oh, oh Oh, my God Pratinho Perigo 5 é muito ruim Cara Voyage Voyage Pano Babatão Virudinho Tava na live do Casimão Ih, babatão Vai de F F Babatão Tudo culpa do Voyage Voyage É, rapaziada Perdiu Mas esse vídeo aqui é só pra mostrar os bonecos novos, tá ligado Não é um vídeo assim, tá ligado De perigo 5, dominando os inimigos, sabe Não é um vídeo de dominando os inimigos, tá ligado Ó, tem um xamã e tem um druida Uh, druida é interessante, hein Druida é interessante, hein, mano Ai, tô me coçando tudo, cara Nossa, meu braço como tá, mané Cheio de energia, brade Que isso Que que eu faço agora, rapaziada Que isso, mané Tá caramba, macumba, hein Macumba não Um bicho bom ando em mim, cara Que nervoso, velho Pera, deixa eu mijar, rapaziada Já volta aí, já volto Depois eu corto essa parte que eu vou mijar no vídeo, certo? Devo de cortar Muito bem Esparquinho? Vou até mijar depois dessa mendizão Muito bem, vamo lá, né, rapaziadzinha Vamo de ninja Ninja fica bonito na thumb, né, mano Bota aleatório 1 Que isso, bebê? Agradece meu fã Eu não Mais 15% de velocidade com armas da classe precisa Beleza 1% de esquiva por 3 de velocidade de ataque que você tenha Beleza 50% de dano se converte temporariamente em velocidade de ataque na metade da onda Hum... Interessante Menos velocidade de ataque por 1 de armadura que você tem Então não é poga pegar armadura E menos chance crítica por alcance que eu tenha E reduz a modificação de engenharia Hum... Bom, ninja tem que jogar de shuri, né, mano? Não tem jeito, né, velho? Ninja tem que ser shuri Eita! Eita, mamãe, um ninjinha Então qual é o do ninja? O bagulho do ninja é pegar dano full? Ó, ficou azul aqui Mudou Mudou dano pra velocidade de ataque Ninjinha dano full? Pegar dano, né? Peraí, qual é a cauda dele? Velho de ataque com arma precisa Ahn... Mais um de esquiva por 3 de velocidade de ataque que eu tenha Tá, tem que pegar dano e velocidade de ataque, né? Porque aí eu vou ganhar esquiva Certo? Se eu vou pegar velocidade de ataque é bom roubo de vida Certo? Ou... Errado Mais uma shuri, cupom é bom Pistola não é... Pistola não é precisa Let's go Olha, ficou bonito o ninja com a asa, filho Eita, mamãe, um ninjinha Eu achei o Nímia meme Nímia Você achou o ninja meme? Foi, bebezinho O ninja vai ficar bonito e com chifre Isso, bebê Já basta o meu chifre já, neném Tá, pegar armadura é meme, né? É, pegar armadura é meme E pegar alcance pode ser meme É, no caso que eu tô jogando churiquém É que vai ser meme Acabou o dinheiro Achei, papai babatão E... O que que é esse askzinho, mano? Esse askzinho é fake do esquimózinho? Não, né? Nham Ih, se entregou O boneco perdeu o dano no meio da partida, né? É, pra compensar esse boneco tem que ter bastante dano Eu entrei hoje Você me baniu há muito tempo atrás Os caras se entregam, né, mano? Uuuu Pera aí É... Shuriken é dano corpo a corpo, não é? Banho de novo E é isso, trumizinho, tudo bom, mano? Por uns 4 a 5 meses É, dando corpo a corpo, Shuriken É, preciso pegar velocidade de ataque E pocket chimpanzas aqui, mano É isso Mais uma Shuri é bom Dente horroroso é bom Posso pegar mais um morcegão também Vamos abrir a votação pro banho Não banho o askzinho, pô Não banho o menino Não banho o bebezinho, pô Colocou o askzinho pro espéu, pô Eu banhei ele por 4 meses? Guerreiro, hein? Guerreirinho, mano Se banhei, eu chame... Deixa o bebezinho em paz, pô Mas qual foi o motivo do banho dele? O chat decide Decide Broteito? Nem lembra Não lembra, né? Não lembra, mas o log lembra, pô Não lembra Ninja tem que ser rápido, certo? Isso aqui é minha... Ah, isso aqui eu perco uma armadura Mas eu vou ganhar alcance Eu vou pegar alcance Eu mambo também, né? É, esse é o problema Mais uma Shuri... É, Shuri dando alcance Batata, para de ser virgem Tá tocando um gri E você jogando o jogo de batatinho Ao invés de jogar o jogo de macho alfa Kirby Essa foi a mensagem que levou banho de 4 meses? Holy! A mão pesou, hein? Tá bom, eu sei que o bebê tá arrependido De ter falado isso, mano O moleque tem 9 anos Tá chamando os outros de virgem, internet Se bem que hoje em dia, né? E essa geração do Undem aí, filho? Eu vou te falar uma coisa Só pensam naquilo Saaap! Cadê o Saaap? Eu não tô fora Tenho desenhado A maioria dos meus timeouts foram injustos Mas tô acostumado com isso E com injustiça Ih! Então já fica 5 minutinhos quieto aí, bebê Esse pediu, mané Holy! Esse pediu, mané Mais uma Shuri Aqui dano Quero dano Nice Bom, se eu pegar alcance negativo Eu ganho chance crítica, olha lá E se eu pegar armadura negativo Eu ganho velocidade de ataque Ahn... Olha aí a estratégia Strats Acho que isso aqui é democracia Como coloca a música? Tem exclamação como aí, bebê? Mas sabe que se você botar a música errada Você vai levar mais um ban, né, bebê? Você sabe, né? Somos a injustiça O que o Esparquinho O que o moderador Espartilho Tá querendo falar, mano? Alguma coisa no chat Um Esparquinho Vou te falar uma coisa, hein, mano Qual é o próximo moderador Que vai mudar o nome? Mendes? Vai virar o... O... Mendelart? Mendelbit? Mendelbit? Vou falar uma coisa também, viu, mano? Bateu até o medo Nem vou tentar Um den quebrou o bote É, o Nightbot não tá funcionando mais, mano Dano não acontece Não, vou pegar dano, né? Tô com de dano já Vinte e dois por cento Ah... Dano metal Dano metal? Não Pessoal de PV? Não Se eu pegar esquiva também eu mambo, né? Ah, não, não posso pegar armadura Esquiva eu posso Eu sou um ninja, pô Eu sou um puta ninja, brother Aqui, ó Mais esquiva Procesão de ataque Menos de armadura Bom Ah, mas eu vou pegar alcance, não Não posso pegar alcance Ah, f... Mendisquinho Mendis sem pijama Pensei em mudar Mas não tenho nem que vão Ficar assim mesmo Eu já levei vão Furar aquele jogo de poções Em cima do telhado do prédio Era meme Aquele jogo é insano, tá, bebê? Você cala a sua boquita, tá? Ah, long bug vai ser bom pra mim, eu acho Só que aumenta os inimigos, né? Não tem problema não, pô Não tem problema não, pô Tá, deixa eu ver Ó, meu dano Tá 33% Vamos ver quanto fica azul aqui Pra quanto vai ali E a velocidade de ataque tá... 10% Vamos ver Mende através de se aposenta Ih Meteu esse Calma 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 Muita Calma Ó, vamos ver Ó, o dano foi pra 17 E a velocidade de ataque foi pra 26 É Ganhei 16, né? É Nossa, minha mãe esperrou aquele... Minha mãe esperrou Fiquei fome no cachorro Tô sentindo daqui, mano Pode passar perfume de cachorro no cachorro, né? Ou não Mas eu tô no francês Que música mimizada Bebê, é o Song Request, bebê Você que botou essa música aí Só pelo meme vou zicar Então se crítica é bom, né? Tá indo bem Roubo de vida Menos coleta Cara, eu preciso de... Não quero pegar rato, não Rato, não Tô farmando pouco, né? Nossa, que cheirão, mano Não é perfume de cachorro? Como assim perfume de cachorro Pode passar em cachorro? Ah, sabe como é, né, bebê? Já viu chocolate de cachorro? Chocolate de cachorro Postato acho que vai ser bom, hein, mano? Eu farm também O Ashkizinho O Ashkizinho Manda sua cat jantar, bebê Você tá forçando já Tá doido pra levar mais quatro meses de ban já Tá forçando já, bebê Calma aí, rapazadinho Calma aí Precisa aumentar a velocidade, mano Eu não posso pegar o alcance nesse boneco, né, mano? Fica mesmo a estátua Não deve ter pegado a estátua, não Faltando dano também Coisa boa Não consigo matar o Brutamonte Coisa boa When a man loves a woman Tá bom Maruquenny, tamo junto com o meu querido Vou pegar pro follow, bebê Hoje só botei música de aninha Roubo de vida, bom Tem ração sabor chocolate, serve? Tem? Mentira Tem ração sabor chocolate, am? Madano Druid staff Druid staff? Nah, não preciso disso aqui não, mano Ossinho chocolate pra cachorro Estranho, né, mano? Eu peguei a estátua, me arrependi Eu fiquei lento porque eu peguei a estátua, né? É... É... Rapaziada Quanto mais o tempo passa Mais o tempo passa Sabia? E quando... Já dizia o pagode Nossa... Meu Deus, eu tô com 18 de vida, né, cara? Eu falei, vou ficar parado que eu vou atacar rapidão e vou matar geral Holy shit Já dizia o pagode, rapaziada E quanto mais o tempo passa Mais o tempo passa Mais o tempo passa E quanto mais o tempo passa Mais o tempo passa Mais o tempo passa Muito bem, rapaziadinha Foi esse vídeo, foi só pra mostrar o mod mesmo Tem... 33 personagens novos Se a rapaziada quiser que a gente vai mostrando mais aí, né, mano? Ainda falta um personagem pra jogar aqui Temos que liberar o bagulho, né? Mas vou deixando o vídeo por aqui Salve, salve Rapaziadinha do YouTube Muito obrigado por assistir Se inscreve e dá o like Coisa boa Coisa boa Let's go